Olá amigos, estamos chegando com o nosso esporte. Se inscreva no canal. Estas são imagens da terceira etapa do campeonato do Kart Club de Blumenau. Mas nós vamos falar também das atletas do Paradesporto de Blumenau, que vão representar a FURB pela primeira vez nos Jogos Universitários Paradesportivos. Daqui a pouco a gente vai conversar com elas, mas este é só um dos assuntos do programa de hoje. Veja as outras atrações. Blumenau é campeão do Campeonato Estadual de Bolão 23 de Casais. Marchador blumenauense bate recorde brasileiro na Copa do Mundo de Marcha Atlética na China. Velocidade e muita emoção na terceira etapa do Campeonato do Kart Club de Blumenau. Vôlei de praia masculino de Blumenau é campeão no Paraná. Basquete feminino perde a primeira dos Jogos da Semifinal da Liga Nacional. E faltam só 37 dias para o início da Copa do Mundo da Rússia. Boa noite e sejam todos bem-vindos ao nosso esporte. E vamos iniciar o programa apresentando o meu amigo Vilmar Minosso. Boa noite, Minosso. Olá, boa noite, Cláudio. Boa noite a você que nos assiste. Pois é, Minosso. E o campeonato da Liga Blumenauense de Futebol Amador acabou sendo suspenso. Pelo menos nas partidas semifinais. O que aconteceu? Aconteceu que o Salto do Norte perdeu seis pontos e entrou com um recurso. E neste momento deve estar acontecendo o julgamento lá na Junta Desportiva da Liga Blumenauense desse recurso, dessa ação do Salto do Norte. Dependendo da decisão dos homens que controlam a justiça da LBF, os procuradores advogados que estão constituídos para julgar esse caso, dependendo da decisão, o Salto do Norte pode até voltar para o campeonato ou fica como está os quatro que aí estão na semifinal para que o campeonato seja retomado já no próximo final de semana. Pois é. Mas a bola também rolou para os campeonatos brasileiros da Série A, B, C, D e teve time catarinense em campo. Rapidamente uma pincelada aí, Minosso. Como é que foram os times catarinenses nas divisões de futebol brasileiro? Lá na Série D, o Tubarão está consolidando, né? Pois é, que campanha, hein? Extraordinária. 100% de aproveitamento. Venceu o jogo diante do Cianorte por 1 a 0. Primeiro, quem está reagindo bem e está caminhando para classificar é o Brusque que venceu em Mogi, Mirinho, Mogi por 5 a 1, né? E agora nos jogos em casa, certamente a possibilidade de consolidar a classificação tanto do Brusque como do Tubarão. Está mais difícil para o Inter de Lares, mas ainda depende dele para conseguir a vaga. Agora o Jeque decepcionou mais uma vez. Perdeu de novo e está na lanterna, né? Perdeu por 2 a 0 para o Operário. É um imposto a grossa. No Germano Krieger, né? A situação é complicada do Jeque. A Série B também, olha, os catarineses, o Figueirense que vinha bem, ganhando 3 partidas seguidas, perdeu lá em Pelotas, mas o Criciúma, hein? O Criciúma continua lá na ponta de baixo, é um lanterna, não um ponto. É um piso lanterna, mas com 0 pontos. Mas o Boa Esporte também não somou ponto nenhum. Então os dois estão ali divididos, segurando a lanterna, né? E o Havaí nessa posição intermediária. Perdendo muito ponto em casa, né? Não pode, não pode acontecer esse tipo de coisa. Agora ainda mais com o Geninho, parece que o time ganhou um pouco mais de motivação. Mas enfim, agora chama a atenção na Série A do Brasileiro, a campanha principalmente o futebol, eu diria, apresentado por Cruzeiro e aí associado na Libertadores. Palmeiras, né? Que foi a Curitiba e fez 3x1. O Grêmio, que não foi um jogo, foi um espetáculo em cima do Santos, 5x1. Faz uma bela campanha na Libertadores, faz uma bela campanha no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Enfim, mas tem a parte de baixo que nos preocupa. Por exemplo, o Paranaclube, que subiu e o Internacional, que retornou à Série A, ainda continua sem convicção, sem a segurança de que voltou para ficar. Isso é preocupante. E aí a gente falando aqui de Série A, restam algumas vagas para alguns jogadores que a semana que vem, segunda-feira. Segunda-feira tem convocação. Pois é, estão faltando só 37 dias para o início da Copa do Mundo na Rússia, Minosso. E na próxima segunda-feira, como você falou, temos a convocação final da Seleção Brasileira. E o craque do time, Neymar Júnior, ele gosta de ser chamado Neymar Júnior, voltou aos treinos no Paris Saint-Germain. Ele volta firme para a Copa? Foi meio que estratégico? O futebol, Cláudio, ele tem. Agora ele precisa de adaptação, de entrosamento, de condicionamento físico, de ter certeza de quando bate na bola, não ter medo de colocar o pé. Tudo isso tem que ser levado em conta. Mas eu repito o que eu já disse aqui outras vezes. O Neymar não é o cara que vai resolver sozinho a Copa do Mundo. Essa seleção, ela tem a cara do Tite, e o Tite tem a cara de um time de coletividade, de conjunto. Então, vamos aguardar para segunda-feira. E olha, ultraman, ou ultramaratonista, ultraman, Daniel Oliveira, continua fazendo história no esporte mundial, e desta vez, sem competir. Nós temos imagens aí. O Bumenauense fez parte da despedida dos barcos que participaram da maior regata do mundo, e que estão participando, na verdade. Aquela terminou aqui em Itajaí, a etapa de Itajaí. Ele participou desta troca de bandeiras com a embarcação espanhola. Como o Daniel, os velejadores e as velejadoras também podem ser consideradas homens e mulheres de ferro, afinal, estão dando a volta ao mundo em um veleiro de competição. Foi muito bacana. E o Daniel representou aí não só Blumenau, Santa Catarina, mas o Brasil nessa confraternização que aconteceu lá em Itajaí, na partida dos veleiros para os Estados Unidos. Ele já esteve aqui no programa. É o homem que foi daqui para navegando, desanado no Rio Itajaí Sul. Exato. E até no vídeo aí a gente não mostrou, mas aparece que, quando ele se despede da embarcação, ele mergulha no Rio Itajaí Sul e vem nadando até a plataforma onde os veleiros estavam ancorados lá em Itajaí. Bom, mas agora vamos à frase da semana. E hoje, na verdade, é uma frase ou um pensamento de uma pessoa muito especial. Nelson Mandela. Coloca aí na tela para a gente dar uma lida. Olha o que o Nelson Mandela falou. Não importa se o portão é estreito, não importa o tamanho do castigo, eu sou o dono do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Isso ele falou, que chama-se Invictus Minos, não sei se você assistiu, que fala da vitória da África do Sul no rugby em 1995, um filme sensacional. E nesse filme ele faz essa declaração aí, muito bacana, que é de muita esperança e também de força, né? Um estadista, né, que ficou por muito tempo preso, antes perseguido e depois virou presidente da África do Sul. Pois é. Daqui a pouquinho a gente está de volta para o segundo bloco do Nosso Esporte. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri